Oito roubos por dia no Guarujá. E hoje nem a equipe da TV Tribuna, afiliada da TV Globo, escapou dos ladrões que atacaram os jornalistas ao vivo. A partir de hoje nós estamos... a partir de hoje nós estamos... dá por cima, dá por cima, dá por cima. Agora, no SPTV. Oito roubos por dia no Guarujá. Durante uma entrevista ao vivo por um ladrão que chegou armado e de bicicleta. A repórter Tatiana Jorge, da TV Tribuna, afiliada da TV Globo, na Baixada Santista, entrevistava ao vivo o diretor de Vigilância em Saúde do Guarujá sobre a dengue. A partir de hoje nós estamos... De repente um homem de bicicleta se aproxima já com a arma na mão. O repórter cinematográfico abaixa a câmera. Dá para ouvir o ladrão. Dá por cima. Dá por cima. Ai moço. Vai, cadê o celular? Sem saber o que estava acontecendo, o apresentador chamou o intervalo. Bom, a seguir você vai ver como foi a folia do Divino Espírito Santo um dos eventos mais tradicionais de Itenhaim. Até já. O homem roubou as carteiras e celulares da equipe e do entrevistado e fugiu do jeito que chegou. De bicicleta. Inacreditável. Até agora o assaltante não foi identificado. E aí E aí E aí